Valeu pessoal, beleza? Cléo trazendo hoje pra vocês segunda-feira pra começar bem a sua semana mais um vídeo aqui no canal e hoje com nada menos, nada mais do que um jogo lendário da developer e alguém fez um port dele pra PC e é essa versão que nós vamos conferir no vídeo de hoje, cara já merece o seu like logo de começo, se você tá assistindo o canal ainda, não sei o que você tá esperando pra se inscrever então se inscreve aí e o jogo da vez, Slenderman Highs I Can cara, fazem nove anos que eu trouxe esse jogo aqui no canal e depois a developer tirou ele das lojas eu não sei se existe ainda a versão dele de iOS, mas a versão de Android eu tenho certeza que não existe mais o Denis tirou ele, acho que por causa daquela questão dos direitos autorais eu já mencionei pra vocês em outros vídeos do Slenderman e eu achei aí rondando pela internet uma versão de PC, cara alguém fez um port desse jogo pra PC e o cara que fez o port desse jogo pra PC, ele fez de outros jogos do developer também eu não conheci o trabalho dele, tá? mas eu vi lá que ele fez port Slendrina da Skull, House of Slendrina cara, até o Slendrina X ele já fez um port mas eu acho que eu vou jogar Slendrina X na versão do OMG que eu já comecei a trazer aqui no canal pra vocês, tá? mas chega de enrolação, bora conferir essa versão de PC desse jogo aqui lendário, mano esse jogo que é lendário da developer Slenderman Highs I Can bora lá bom, nós temos dois mapas aqui nós temos o campo e nós temos a vila, tá? eu vou jogar o campo mas se vocês gostarem e quiserem ver o mapa da vila eu trago um outro vídeo aqui pra vocês porque eu acho que o mapa é um pouquinho grandinho eles chegam nos 20 minutos, mais ou menos então eu faço dois vídeos se eu não me engano, há 9 anos atrás eu fiz isso também tá? então bora lá, galera olha, nós temos algumas coisas aqui além, tá? efeitos de imagem, modo impossível e praticar mod eu só não vou no hard porque faz muitos anos que eu joguei, né, cara? então eu não vou no hard, não ok e começou, mano tá bonito isso daqui, ó já tem uma casa pra cá essa casa aqui, né? essa casa... uou! olha o Slenderman tá aqui? que negócio tô vendo ele não, gente não estou vendo ele ok, talvez não seja bom ir pra aquela casa lá vamos pra essa casa de cá e pasmem olha só, é reflexo bonito, mano nesse jogo aqui é o primeiro jogo que a Slendrina aparece, tá? eu acho que não nesse mapa aqui mas no mapa da vila é o primeiro jogo que a Slendrina aparece de fato, né? ela aparece ali meio que como um easter egg ai, caraca que susto meu Deus esse susto foi genuíno, hein? esse susto aqui foi genuíno moleque moleque Slenderman tá como, velho? já entrei aqui? nossa, agora eu fiquei perdido, cara não sei se eu já tinha entrado ali vamos tentar seguir pra cá mano, faz em nove anos que eu joguei esse jogo aqui pela primeira vez vocês têm noção disso, velho? faz muitos anos, cara há muitos anos mesmo tá bonito, hein? tá bonito eu não lembro muito da versão é... oficial ah, mano o Slender vai me matar, cara se eu tivesse colocado no hard eu já tinha ido eu não me lembro muito da versão oficial do jogo pra mim saber como que era o mapa como que tá essa versão aqui está assim, fiel, né? o mapa tá fiel a versão original mas deve tá só que com os gráficos melhorados, né? gente vamos ver se a gente vê alguma referência aqui aos outros jogos da developer, né? eu não vi nada, não só os desenhos, né? aqueles desenhos ali, pessoal eu tenho pra mim que devem ser desenhos Deus, que barulho é esse? dos filhos do Dennis, tá? desenhos de criança que ele colocou de alguma forma dentro do jogo pra eternizar nós fazemos várias teorias a respeito desses desenhos como se fossem relacionados ai meu Deus relacionados ao jogo, né? relacionados à história aí de Granny, Slendrina mas eu acho que não, tá? eu acho que isso aqui é desenho de criança mesmo ele colocou dentro do jogo meio que pra poder eternizar os desenhos ali que os desenhos que os filhos fazem quando são crianças e dão pros pais eu tenho que ser já isso, tá? porque os desenhos eu já olhei eles detalhadamente e eu não vi nada nesses desenhos aqui que me remetam a história do jogo de alguma forma, tá? então essa é uma teoria minha, ok? o Slenderman sempre aparecia atrás, né? o Slenderman aqui ele tá com os tentáculos velho, na Escócia tem várias versões aí do Slenderman tem o Slenderman é... só com terno e tem essa versão com tentáculo eu não sei se tem alguma diferença dessas versões se você souber deixa aí nos comentários porque eu não sei tem uma versão também do Slenderman que é a clássica que ele não tem rosto mas eu já vi uma versão ai meu Deus eu já vi uma versão do Slenderman que ele tem uma boca assim cheia de dente também me louco ok, guys ok pra onde estou indo pra onde estou indo o mapa não renderiza muito bem então nós estamos aqui andando até aparecer as coisas, tá? velho, eu acho muito da hora os caras fazerem import desses jogos pra PC, velho esse daqui ele já tá nessa categoria de jogos lendários porque ele foi excluído das lojas então você não encontra mais ele, tá? eu só não tenho certeza se ainda existe no iOS mas no Android eu tenho certeza ai caraca eu vi um negócio aqui perto de mim eu achei que era uma árvore nossa era o tentáculo do Slenderman ele tá alto aqui, né velho você é louco ele aparece aqui dentro desse labirinto Slenderman sempre tem que ter um labirinto não é incrível Slenderman sempre tem que ter um labirinto Slenderman nossa isso daqui no passado era uma febre joga o Slenderman ok, não tem nada ali naquele labirinto tô com três páginas será que eu continuo vindo pra cá? não sei se tem caminho aqui, isso é o fim do mapa continuar vindo pra cá vai uma subidinha aqui uma olhada pra cá esse é o azul estrelado ah, ele tá aqui ele tá aqui ele tá atrás de mim ele tá atrás de mim ele tá atrás de mim ó, vou olhar rapidinho ele tá atrás de mim velho ele tá atrás de mim velho aqui é o fim do mapa é porque esses jogos do developer foram os primeiros né, então claro que a gente vai reparar que existem diferenças dos jogos antigos pros jogos de hoje em dia esse aqui foi um dos primeiros jogos assim a ganharem uma certa fama da developer tá, eu sei que a developer teve outros jogos antes desses tá, mas esses daqui foram um dos primeiros né no caso o Slenderman Rise Again é aquelas primeiras versões da Slendrina ali eu já fui né acho que eu já fui ali tá, aqui também eu já vim e aí, tô perdido perdidaço né ok, legal ótimo ótimo tô muito perdido velho eu ainda acho o mapa da vila mais legal do que o mapa do campo eu acho o mapa da vila mais legal do que o mapa do campo caraca, será que eu vou conseguir achar páginas aqui, gente tem coisa pra cá tem caminho tem um morrinho aqui ai meu Deus pô, morrer no médio é osso hein, Léo morrer no médio é osso tem uma igreja aqui, velho no meio do nada uma página uma igreja não, uma casa uma casa, velho ele deixou com uma textura meio parece, sei lá parece um plástico, né, velho porque, tipo, dá um reflexo assim, como se fosse um plástico não dá pra entrar na casa não sei mas eu gostei, velho pô, só de ser uma versão de PC eu já gostei, tá ligado ai, caraca ai, meu Deus ele é muito alto, velho ele é muito alto, cara ele é muito alto cê é louco cê é louco, meu querido vamos diminuir um pouquinho essa perna aí pra que pernas estão altas vamos dar uma construção pra cá difícil é que achar aqui, ele aqui difícil é que achar as construções tá ligado porque o mapa ele tem uma renderização muito ruim os itens que estão longe renderizam muito ai, caramba eu vou morrer, mano se eu estivesse jogando no hard eu ainda pensei em jogar no hard tá eu falei assim ah, pô, vou gravar no hard porque aí já vai entrar naquela playlist lá zerando jogos de Slendrina no hard só que faz muitos anos que eu não jogo esse jogo muitos anos eu nunca joguei ele novamente depois daquela primeira vez que eu gravei aqui no canal entendeu então vocês tem aqueles dois vídeos aqui no canal não sei se é dois ou um tá mas tipo você tem aqueles vídeos aqui no canal e depois daquilo eu nunca mais joguei, gente foi daqui que eu vim, não foi? ou aqui, outro lugar tem uma página pra lá foi dali que eu passei tem uma página pra cá cinco cara, é difícil encontrar páginas aqui tá não vou mentir Slenderman 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 desde sempre caçando pessoas são todos os quadros que tem na casa da Granny e aqueles desenhos que tem na parede também do House of Slendrina não é? é os mesmos desenhos cara é sobre isso que eu tô falando pra vocês olha aqui que medo velho é só você não olhar é só você não olhar Slenderman bem de boas é só você tem coisa pra cá tem um moinho caraca, mano se eu não andar aqui e explorar eu não vou ver esse moinho tem um moinho aqui moinho e uma página 6 ai gente só não posso morrer na última como é onde é a página caraca achei que o Slenderman tinha roubado a página velho nossa por um segundo eu achei que o Slenderman tinha roubado a página juro pra vocês não vou chegar muito na beirada ali não porque eu tenho medo de chegar muito na beirada ali e cair no limbo né velho vou mandando com cautela que é ele lá ele lá olha lá olha lá ai caraca esse é louco velho vocês viram ele tem os tentáculos nas costas mano eu vi um um vídeo galera num canal gringo de animação que ele conta assim meio que as histórias assim dos jogos da Granny da Slendrina ligando elas e tipo mostrando o que que pode ter acontecido entre um jogo ou outro cara eu achei muito interessante eu tava até pensando em fazer um react aqui no canal pra poder vocês verem pra poder comentar será que vocês iam gostar deixa nos comentários se você gostaria de ver é esse react meu aí sobre esse canal que conta ai caraca ele apareceu em cima do negócio ali conta o que que aconteceu entre um jogo ou outro da Slendrina da Granny só que a animação cara eu achei muito bem eu vi só o começo de um vídeo só e eu achei muito bem feito achei muito interessante e eu vi que lá no canal tem outros vídeos nesse formato e eu acho que seria interessante né vocês verem mas eu preciso saber se vocês gostariam de ver tá então deixa nos comentários se você acha que você se interessaria as animações são muito bem feitas mas o que fez mais eu queria assistir foi o fato de que faz sentido tá ligado faz muito sentido velho faz muito sentido com certeza deve ser um um fã também que que fez aquilo tá ligado é o começo velho não sei se é o começo gente só falta uma nossa essa uma aqui vai ser a mais difícil pra me encontrar já tô até vendo velho tô até vendo dá falta uma essa uma que vai ser a mais difícil pra me encontrar e olha só o mapa mano o mapa não ajuda velho o mapa não ajuda a renderização do mapa não ajuda velho será que tá fiel galera assiste o meu vídeo antigo aí no canal vocês depois dá uma olhadinha eu vou ver se deixa ele na tela final aí do desse vídeo aqui né quando acabar o vídeo eu vou deixar ele na tela final aí do lado aí vocês assistem lá só pra ver se tá fiel tá eu não vou assistir não quero saber vocês aí que vocês acharam e não repara tá aquele vídeo lá não porque é um vídeo bem antigo tá naquela época lá o leozitos ainda não tinha cabelo igual o tempo não mas é um vídeo bem antigo tá aquele vídeo lá e ele tá talvez né pô tem uma queda de qualidade absurda né pelo amor de deus olha só hoje em dia caraca o Slenderman apareceu levitando é isso mesmo produção o Slenderman agora virou o Dr. Octopus caraca tá escalando a parede Slenderman os tentáculos putz Slenderman se eu morrer aqui no final meu querido nossa se eu morrer no final Slenderman aí você não vai lançar nunca mais outro jogo meu querido que eu vou caçar toda a sua família fera eu vou caçar toda a geração da sua família pô Slenderman é maneiro pra caramba né velho se eu achar um outro jogo do Slenderman eu vou bem trazer aqui no canal será que vocês iam gostar eu acho maneiro os jogos do Slenderman velho comenta aí se vocês iam gostar ele tá atrás de mim eu tô sentindo tentando nas minhas costas lá ele ó vamos ver se a gente vê alguma coisa pra cá pra lá eu já fui não tem nada caraca mano vai ser difícil achar essa última página talvez eu faça algum corte aí no vídeo pra poder achar a página se eu demorar muito eu vou fazer algum corte ok guys eu acho que vai estar no meio do mapa pessoal acho que vai estar no meio do mapa hein naqueles fênus que tinham lá atrás lá não tinha nada né aqueles fênus lá estavam com o cara ai caramba cara se eu tivesse jogando no hard eu tenho certeza aqui ó se eu tivesse jogando no hard eu tenho certeza que eu já tinha ainda tá lá você venceu tá aí concluído aí Slenderman Rise Again o primeiro mapa desse porte pra PC desse jogo legendário da developer ok agora nós temos o segundo mapa que é o mapa da vila que pra mim é o mais da hora mas eu quero saber se vocês querem ver ele também aqui no canal tá então comenta aí embaixo digo o que vocês acharam vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço pra todos vocês falou valeu e tchau